E aí galera, beleza? Aqui o Durizio trazendo mais um vídeo pra vocês. O Durizio voltou com os tutoriais, meu Deus! Hoje eu vou ensinar como criar um link para seu número do WhatsApp pra vocês divulgarem pra sua família, pros seus amigos, pra eles poderem adicionar num modo mais fácil, galera. Aí basta só clicar no link e mandar uma mensagem pra ti e te adicionar no WhatsApp, sem precisar ir no celular, ir lá nos contatos e adicionar um número e fazer aquele procedimento todo, beleza? Então, vamos lá para o vídeo, beleza galera? Nós vamos lá na API do WhatsApp, o gerador de link, né? Está aqui, aqui tem um tutorialzinho pra mostrar pra vocês como funciona, mas é bem simples. Aqui insira o número, né? Que tá aqui na frente, vocês botam o DDD do teu estado, o 9 e o número de vocês, né? Que tem que ter o 9 na frente. Beleza? Botei o meu ali. Agora escreva uma mensagem padrão pra ser exibida. Quando a pessoa abrir esse link, vai aparecer a mensagem lá. Eu vou botar, sei lá, olá. Aí clica em gerar, né? Aí aqui vai estar o link. Só clica em copiar link e manda pra pessoa, beleza? Daí a pessoa vai abrir e vai aparecer esse botão verdezinho aqui. Aí vai estar escrito mensagem. Aí a pessoa vai clicar e vai direto no seu WhatsApp. Daí ela só adicionar, não vai precisar fazer aquele procedimento lá e tal. Como eu falei no começo do vídeo. Beleza? É só isso, galera. Não tem nenhum... Nenhum segredo. E vocês podem usar em cortador de link também. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele gostei, favorita e inscreva-se no canal, galera. Até o próximo vídeo. É isso aí. Deixa seu comentário aí também no vídeo. Beleza, galera? Valeu e fui. E aí